E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio, como vocês já sabem, para quem não me conhece sou proprietário da lojinha do celular e hoje eu estou aqui para tirar uma das dúvidas que mais são recorrentes no mercado, principalmente no mercado de máquinas de corte de películas. Hoje eu estou aqui com a Dévia e com a Print e eu vou dar a minha opinião por que eu deixei a Dévia de lado e hoje estou usando a Print. Tá bom? Vou mostrar todas as diferenças justamente para ficar muito claro para você que está pensando em comprar a máquina e não sabe qual escolher. Tá certo? Antes disso, não se esquece, ative as notificações, deixe seu like e deixe seu comentário. Contando um pouco da minha história sobre máquinas de corte de películas, Estamos hoje em abril de 2023, mas eu tenho uma máquina desde agosto de 2020. As máquinas de corte de películas só vieram se popularizar agora no final de 2022, porém eu já estava nadando de braçada sozinho desde agosto de 2020. Iniciei com a máquina da Rockspace, posteriormente comprei a Dévia, hoje eu uso a Print. Eu vou falar um pouco das diferenças das duas e o porquê que eu saí da Dévia para vir para a Print. Lembrando que essa propaganda não é paga, é totalmente gratuita, tá certo? Gente, a Dévia em si, ela faz a mesma coisa que a Print faz. As duas fazem corte de películas, como também a Rockspace faz a mesma coisa. O corte de películas em si, para mim que já usei as três, eu não vi nenhuma diferença, certo? Aqui temos a Dévia, uma máquina robusta, na época eu paguei R$ 11.000, certo? Hoje ela está R$ 9.900, tá bom? Não precisa usar celular, essa daqui é a geração 7, você simplesmente tem acesso a todos os modelos celulares aqui. Faz corte para tablet, relógio, celulares, enfim. Todos esses modelos que tem aqui na Dévia, você também encontra na Print. Celular, tablet, relógio. Dévia faz corte para tablet, esse modelo. Esse daqui também faz. A única diferença é que o tablet aqui, a película para tablet na Dévia vem deitada e na Print vai em pé. As duas tem essa tela, não precisa de celular, certo? As duas funcionam offline e quando saem modelos novos você pode vir e atualizar, certo? Mas eu percebi que a Print funciona um pouco melhor offline, certo? Pode desligar a internet dela, se não tiver nenhum modelo novo você vai usar novamente. Já a Dévia eu tive um pouco de dificuldade. Mas o que me fez sair da Dévia para a Print foi justamente a película, tá certo? A película. Vou deixar as duas aqui antes de eu começar a falar. Gente, eu não sei por quanto vocês vendem a película na sua loja. E vou logo começar a falar que se você vende por menos de R$45, você está dando um tiro no seu pé e você está perdendo muito dinheiro e está afastando o cliente da sua loja. Mas por que você está falando isso? O cliente coloca uma película de vidro no seu celular, passa um mês, uma semana, dois meses, três meses e ele está quebrando a película e está vindo na sua loja novamente. Ele coloca uma película dessa, tem cliente meu que anda aqui, mas está com um ano que eu botei essa película e vem trocar. Para mim é maravilhoso o cliente falar isso sem nenhum problema. Mas se eu cobrar barato e o cliente passar um ano sem trocar a película, é bom isso para a empresa? Não é, gente. Não é bom. Resumindo. Bem, hoje a película da Devia mais usada é a TPU Software, certo? Essa película custa R$13,90 no site da Devia. Eu vendo essa película a R$49,00. Ela custa R$13,90. E toda a vida que eu vou comprar, eu preciso investir um valor que não é só de uma película. No mínimo eu tenho que comprar R$50,00. Dá R$690,00. Então toda a vida que a Devia acabava o corte, eu tinha que investir R$690,00. E a película da Print, quanto é que custa R$6,00? Gente, a película da Devia custa R$3,90, a da Print custa R$6,00. Você tem uma diferença de preço de mais de 100%. Porém, sendo bem sincero, quando eu comprei a máquina da Print, eu falei para o vendedor. Cara, manda a máquina que eu vou testar. Se eu não gostar da película, eu não vou querer a máquina. Resumindo, eu simplesmente estou há 4 semanas com a Print, estou usando as películas da Print. Essa, no caso, é a mais usada, é a 4K. E eu não vi diferença para a película da Devia. Gente, não teve nenhum cliente que voltou falando que descolou. O acabamento normal, perfeito. A aplicação do mesmo jeito. Ótima aplicação. Ótima aplicação. Certo? Então, enquanto você, na Devia, tem que investir R$690,00 para comprar um pack de películas, que vende 50 películas, na Print, você vai investir R$300,00. E o melhor de tudo, certo? O preço da máquina. Vamos fazer as contas. A máquina aqui, hoje, está custando R$9.900. A Print, você vai comprar por R$5,00. Gente, se você comprar dois packs de película, certo? Que são 100 películas. E vender a R$49,00, praticamente, você já fez o valor da máquina. E você só investiu o valor da máquina mais R$600,00, que são dois packs de película. Já a Devia, você precisaria investir simplesmente R$1.380,00. E você não ia ter o retorno do valor da máquina. Perceberam aí a diferença? Porém, teve um principal fator que fez com que eu saísse da Devia para a Print. Além da película, a questão da máquina ser bloqueada. A Devia é uma máquina bloqueada. Isso significa o que, Márcio? Eu estou entrando no mercado agora e não entendo disso. Significa que você só pode comprar a película da Devia para usar na máquina. Se você quiser comprar uma película da Rockspace para usar na máquina, você não vai conseguir. Se você quiser comprar uma película da máquina da G-Shield, quiser usar na máquina, você não vai conseguir. Você só vai conseguir ir comprando na Devia. Resumindo, o fabricante te amarrou a ele. Entendeu? Ah, Márcio, eu não tenho problemas com isso. Beleza, tudo bem. Certo? E a Print, Márcio? Precisa disso? Não. A Print é 100% desbloqueada. Então, se eu quiser comprar películas da Devia, ah, eu quero ficar usando as películas da Devia na minha máquina, que eu comprei mais barato. Beleza. Tu vai usar, normalmente, película de qualquer fabricante na máquina da Print. A Print é a primeira máquina desbloqueada da América Latina. Certo? Gente, essa máquina custa R$ 5.190, é 100% desbloqueada e tem a película mais barata. E tem, simplesmente, qualidade na película. Com tudo isso que eu falei, eu posso afirmar que, na sua mente de empresário, não preciso nem falar mais nada. Eu tenho uma máquina desbloqueada que eu posso usar qualquer película, que tem uma película de qualidade e custa R$ 6. Eu tenho uma máquina bloqueada que custa quase R$ 10.000, que a película é o dobro de preço dessa. Resumindo, com uma máquina da Devia, você compra duas máquinas da Print. Com um pack de películas e 50 películas da Devia, você compra dois pacotes da Print. Certo? Então, assim, gente, eu já estou usando, tá bom? Eu já estou usando. Simplesmente, gostei muito. E essa máquina da Devia, ela está aqui, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo. Mas eu irei vender. Inclusive, está vendo essa máquina. Você que está vendo esse vídeo e quiser comprar a máquina da Devia, está disponível. Vou fazer um preço muito bom para você. Essa máquina é novíssima. Ela, no máximo, tem sete meses de uso. Que foi justamente... Eu comprei aquele modelo anterior da Devia e troquei por essa geração atual. Tinha comprado a primeira geração. Tinha sido cinco e pouco. E agora... E eu, há sete meses, eu comprei esse modelo aqui. Tá bom? E agora eu comprei esse da Print. Estando gravando hoje, dia 25 de abril. Se eu não me engano, é 25 de abril hoje. Então, assim, gente. Existem essas grandes diferenças em relação às máquinas. Preço de película e a questão da máquina ser desbloqueada. Existem muitos fornecedores da Devia que já estão muito preocupados. Por que eu estou falando isso? Ah, surgiu uma máquina no mercado que é desbloqueada, mas estão mentindo, tem limite de cortes. Gente, eu falei com o gerente da Print. Eu conversei vários dias e perguntei sobre isso. Cara, a máquina da Print realmente é desbloqueada? Ele falou, mas pode ficar tranquilo. A máquina é desbloqueada. Certo? A máquina é desbloqueada. E não tem o limite de cortes que as pessoas estão falando. Porque tem algumas pessoas falando que a máquina tem limite de cortes, mas não tem. Quando você entra aqui nas configurações, gente, não tem limite de cortes. Então, você pode cortar o quanto de películas for. Quando eu usava a Devia, eu ficava muito chateado quando os meus colaboradores perdiam a película. Por quê? Porque eles perdiam a película e automaticamente significava que tinha que fazer outro corte. E eu tenho certeza absoluta, você que tem Devia aí, você com certeza não tem nenhum corte na sua máquina e tem de 50 a 100 películas sobrando para fazer. Mas não faz, porque você vai ter que comprar mais. Comigo sempre foi assim. Então, eu tinha várias películas e não tinha mais cortes. Porque existem os erros, pessoal. Tá certo? Existem os erros. Então, assim, resumindo. Hoje em dia eu não tenho mais essa dor de cabeça. A máquina da Print é totalmente desbloqueada. Certo? Totalmente desbloqueada. E tem uma qualidade incrível na película. A única coisa que a Devia, no momento, ela tem diferente da Print, é a questão de opções de películas estampadas traseiras. A Devia tem uma gama de opções, certo? Enquanto a Print não tem essa gama de opções. Se você for um cara que não liga para isso, que não tem na sua loja, que não tem demanda, beleza. Se você tem muita demanda, usa a Devia hoje e quer vir para a Print, o que você pode fazer? Comprar as películas estampadas na própria Devia e usar na Print. Certo? Essa é a diferença da Print. Ela te dá liberdade para você comprar a película onde você quiser, gente. Onde você quiser. Mostrando aqui um pouco de perto, essa é a película da Print, certo? Essa é a película da Print. Do mesmo jeito da Devia, ela vem aquele cortezinho no meio, quando você vai instalar, tudo ok. E para quem não conhece, essa é a película da Devia, certo? Então, essa aqui é uma que já está até cortada, né? Então, assim, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo, certo? São máquinas sensacionais, mas a Print é a minha escolha no momento, tá bom? A Devia ficou de lado, justamente para entrar a Print por esses motivos que eu falei. E se você já usa a máquina da Print ou da Devia, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, me fala o que é que vocês acharam. E se você usa a Devia e quer trocar pela Print, tem uma desvantagem também em relação à Devia, porque a Devia, ela recebe qualquer máquina de outros fabricantes. Ah, mas se eu tenho uma Print, eu quero uma Devia. Tu pode levar a Print na Devia que ela vai te receber por algum valor. Claro que vai ser o valor baixo, vai receber. Já a Print não, é só venda. Eles não recebem a sua máquina usada. Lembrando, a Print, ela tem um showroom lá em São Paulo e a fábrica fica lá no Espírito Santo. No Espírito Santo, desculpa. Tu também pode comprar pelo site, caso queira, tá bom? Tanto à vista, como no cartão em até 12 vezes sem juros. Gente, essa é a minha máquina, tá bom? Estou gostando demais. Lembrando que lá no site tu compra, tem outros modelos de perigo, perigo para tablet, fosca, privacidade, tem agulhas para vender, tem as espadas, tudo o que você quiser, todos os acessórios. E o melhor, tem garantia de um ano. Isso mesmo, a máquina garantia de um ano, igual a Deve, também tem garantia de um ano. Até já precisei do suporte da Deve, suporte sensacional, tá certo? Nada a reclamar quando precisei da garantia, porém, infelizmente, eu tenho que escolher o que é melhor para meu negócio, certo? E posso afirmar para vocês, pessoal, mesmo a máquina sendo desbloqueada, mesmo a máquina sendo mais barada, se a película não tivesse qualidade, eu não ficaria com essa máquina. Continuarei com a Deve. Mas como a película tem muita qualidade, simplesmente, financeiramente, essa é a melhor opção. É só pensar em raciocinar. Antes eu pagava R$13,90 em uma película e vendia por R$49,90. Hoje eu pago R$6,00 e vendo por R$49,90. Entregando a mesma qualidade. É melhor ou não é? Sem dúvidas, pessoal. Sem dúvidas. Tá certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Deixe seu like, deixe seu comentário. Valeu!